Bom dia, eu estou aqui no aeroporto de Reykjavik, indo ao caminho da Groenlândia. Quem é a pessoa que vai para a Groenlândia? E melhor, eu vou morar na Groenlândia por três meses. Portanto, olha, acompanha esse vídeo aí. Agora que caiu a ficha que eu estou indo para a Groenlândia. Ainda dá tempo de desistir, porque a turbina está aqui rodando e a gente sente tudo. Ai, gente. Toda agora é lancho. E olha onde eu estou, famosa capital colorida. E olha onde eu estou. O Jocef acabou de me trazer para jantar, comida Groenlandesa. E olha, perfeito. Tudo perfeito. Tudo muito bom. E um pouquinho de nuque, um pouquinho da Groenlândia para vocês. Isso aqui não foi nada, ainda quero mostrar muito mais para vocês. É muito bonita a cidade, charmosa, colorida. E se inscreve no canal, que assim você vai receber mais vídeos meus aqui na Groenlândia. E se vocês quiserem acompanhar o meu dia a dia aqui na Groenlândia, seguem lá no Instagram. O Instagram se chama Luke Beats, tá bem? O mesmo nome aqui do canal. E vocês vão encontrar tudo aquilo que eu faço. Minhas palhaçadas todas. Portanto... Legenda Adriana Zanotto